Oh Deus maravilhoso! Eu preciso de um milagre, Senhor Mas não posso desistir de lutar Hoje eu creio que o Senhor vai escrever Com o sangue de Jesus O meu milagre, eu creio em Ti, Senhor Podemos cantar isso? Eu vou chamar Jesus maravilhoso Hoje 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 eu vou chamar Jesus maravilhoso 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 Eu preciso de um milagre, Senhor Mas não posso desistir Mas não posso desistir de lutar Hoje eu creio que o Senhor vai escrever Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus O meu milagre, eu creio em Ti, Senhor Vamos cantar Vamos cantar todo mundo junto Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso 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 É bem fácilzinho, não é? Vamos chamar isso Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso 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 Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso 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 Maravilhoso